Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Vitor e eu sou autista, tô fazendo mais vídeo pra vocês de Jurassic World Jogo E olhem aqui, no novo lançamento, olha aqui ó, novo lançamento, olha aqui ó, cadê, cadê, cadê? Achei, aqui, olhem aqui, Shiromaspinos, nome difícil, é bem legal, é um Parasaurolophus geração 2 com Spinosauro geração 2 Olha quantos ataques que ele tem, mais forte que o Indominus Rex, quer ver? Olha aqui ó, muito bom, muito bom, esse aqui também Deixa eu ver o que eu ia mostrar pra vocês, ah sim ó, tá tendo um aqui ó, Parasaurolophus, vamos tentar pegar Eu vou ter que chegar até o final, esse aqui, esse e esse, vamos lá Eu espero que não dê muito trabalho, nossa, caramba, vai dar trabalho sim Escafogenato, eu levo 10 e um Sarcosux, eu levo 4 e um Unaisauro, eu levo 5, bem fortinhos Acumular e defender Hum, é, deixa pra lá, eu vou perder mesmo Ele vai trocar né, acho que ele vai trocar Não, então vou atacar com tudo Aí Nossa Eita, e agora? Defendeu muito Mas se ele atacar com 4, tudo bem, eu vou trocar o meu Agora vamos nessa, a Lanca, pra acabar com ele Aí Um, dois, três Aí Vamos lá Será que ele vai defender ou acumular? Se ele atacar com tudo, eu acho que ele pode me matar Um 29 de ataque É, me matou Caramba Vamos ver Majungasauro, vamos nessa Ataque com tudo É com você Majungasauro É, vou ter que atacar com tudo Acho que ele me matou Mas tudo bem, vamos tentar de novo É, me matou Fazer o que né Eu pensei que eu ia ganhar, mas não deu Tudo bem, tudo bem, acontece Vamos ver Vou tentar de novo Vamos tentar com os dinossauros mais fortinhos Colocar esse aqui, esse e esse Como vocês não vai vir com os cortes? Nossa Tá vendo? Eu me assustei Atacar com um e morreu Costos sustos Vamos ver Olha Esse giganatossauro Que bonito Eu já tenho um giganatossauro O level 30 Mas eu não tenho um level 40 Ele é bonito Deixa o like e se inscreve no canal Tá bom, pessoal? E eu vi, pessoal, que Eu já tô com 300 inscritos Mas eu vi que tava 312 E eu não sei se Youtuber, chamada de De game, alguma coisa Ele se inscreveu no meu canal Vou ver ali no meu Instagram se ele se inscreveu É, porque eu se inscrevi no canal dele E ele se inscreveu no meu Vamos ver se ele se inscreveu mesmo Um forte Vai, Onaisaura, é com você Ataque é com tudo Ó, ataque forte Vamos ver É, olha o olho dele Os olhos dele são diferentes Também, pessoal O meu guarda-roupa foi ligado Vai, 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 vai Ai, quase Caramba, pensei que eu ia ganhar Deixa eu colocar aqui Era o alossauro Nossa Esse alossauro dá trabalho Vamos ver Agora os mais fortes Vou colocar esse aqui Esse e esse Hum Não, vou trocar Vou trocar Vou colocar o que eu sei Que ele tem mais proteção E agora sim Agora sim Hum Vamos ver Nossa Caramba Não, não é tão forte Mas tudo bem Vamos tentar E o pluscéfalo É com você Vamos lá Esse alossauro Ele é forte No level 30 Ou no level 40 Atacar Não Boa, boa Já acumulou tudo Porque ele sabia Que eu ia Defender o acumulando Nossa Ele foi Esperto Eu vou Atacar com dois Morreu Sabia Tchau 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 Toma Esse alanco É muito forte Eu vou atacar Com tudo Depois Nossa Nem precisava Um e dois Um e dois Pra acumular tudo Tome Caldada E quem é esse? Não dá pra ver Pessoal Olha lá Parece meio Haki Pra ficar Com esse emoji Né? Mas eu acho Que não é Haki Não Eu nem tenho Sucomino Nem tenho Hum Hum O Xunossauro É Eu quero tanto O Xunossauro Porque ele é Um dinossauro Favorito meu E até Saltasauros Mas Saltasauros Não tem Tudo Então vamos nessa Mortida Nossa 2300 Mesmo se ele é fraco Pra mim Ele é forte No Raja Sega E também Aí Nossa Caramba Cheguei até aqui Nossa Quase Ele tem o Dracorex Ele tem o Dracorex Atacar O Dracorex O Dracorex Bem forte 150 Atacos Ataque Vamos ver quem é Ataque 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 Vem Eu vou atacar Atacar com tudo Nossa, dependeu Nem precisa de fazer nada, né, pessoal Porque os ataques pelos dinossauros São um pouquinho fortes Mas ainda não estão levados o nível Hum, sim, boa É, boa Um e morreu E ativar três Vamos ver, pessoal Atacar com tudo É com você, espinossauro É sua vez Nossa, que coceira Não paro de coçar Eu acho que é por causa da poeira, pessoal Porque nós tiramos do guarda-roupa meu E depois eu acho que está coçando muito o meu nariz Boa, consegui Só mais uma Só mais uma, pessoal, para vocês verem a batalha Boa, DNA, DNA, boa DNA eu preciso para eu cumprir o esp... Digo, o espinossauro, não O... Qual é o nome? O idomissex, sim O idomissex, sim Opa Opa Ah, não sei o que É esse Daquele dinossauro gigante Que é o espinossauro Com misturação de parassaurolófos Então, pessoal Aquele parassaurolófos com espinossauro Ele era forte E também gastava muita comida E ele tinha Quatro mil... Não Noventa e oito mil de comida Eu nem sei como ele conseguiu isso Mas eu acho que é pura sorte Para conseguir Ativar isso Urgossauro e Velociraptor não estão no limite Vai atacar? Ataca, então Hum Trocou pelo Velociraptor Eu vou acumular no mundo Nossa Ele tem quatro Será que ele vai pensar que eu defendia? Eu acho que sim Vai logo Tá demorando Aê Boa Agora eu iria atacar Toma Ai, quase Tudo bem Ele tem seis Para atacar A pontua Nossa Vai Caprosucos É com você Aquele Aquele Aneissauro É pouquinho Forte Esse Gorgossauro Eu pensei que ele era forte No level 40 Mas ele é só forte No level 40 Do 40 Do Gorgossuco Eu sabia que ele ia trocar Eu sabia que ele ia trocar Então atacar com tudo Acho melhor Caramba Deve doer Caramba, deve doer Toma Mordida de duas Agora eu vou encerrar o Mordida de duas Agora eu vou encerrar o Arena, a outra. Boa, 10. 10. E o pessoal, eu tô conseguindo dinheiro de volta. Olha aqui quantos que eu já tenho. 3 mil. Pessoal, a maioria de vocês falam onde conseguir dinheiro. Bem, é aqui nesse diário. Sabe como? Esse diário me dá, tipo, ter que coletar de comida. Então, eu coleto sempre comida. Então, é isso. Tá vendo? E olha as moedas onde eu consigo. Vai quanto? Ó. Não para de moeda. Eu já estou infinito. E a comida também. Vamos ver aqui o mais que eu devo fazer. Cacote, acelere, bolete, armário. Tem muito. Não, eu não posso ter esse. Não, é esse aqui. Esse aqui é bom. Nossa, quanta DNA pra eu conseguir. Esse aqui, eu acho que também vale a pena. Então, deixa o like e se inscreva no canal, tá bom, pessoal? Tchau.